A cardiopatia congênita afeta um em cada cem bebês nascidos vivos no Brasil. São cerca de 29.800 crianças com essa condição todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização das Cardiopatias Congênitas. E aí a gente vai conversar com a Larissa Dourado pra saber. Larissa, você tá com especialista aí, né? É fácil identificar? Identifica ainda na barriga da mãe? Tem cura ou tem que ter um acompanhamento? Como que é? A gente vai saber de todas essas respostas com a doutora Mirna de Souza, que é médica pediatra. Também luta aí há muitos anos por essa causa, viu, Mano? A gente tava conversando antes de entrar aqui no ar, ela me contando toda essa trajetória, essa solicitação, não só referente à medicina, mas ao poder público e outras instituições que juntas podem fazer a diferença na vida das famílias que têm essas crianças, né? Principalmente quando a gente fala de bebês que são ali, que podem sofrer essa má formação, essa questão da cardiopatia congênita durante os dois primeiros meses de gestação, já podem desenvolver a respeito disso, que é o período que faz a formação do coração do bebê. Doutora Mirna, bom dia pra senhora, obrigado por atender a nossa equipe. Vamos falar a respeito dessa informação importante, né? A gente fala, assim, de quase 30 mil crianças no ano que podem ser diagnosticadas com a cardiopatia congênita, mas, assim, a gente acha que é uma realidade longe de Goiás e não é, né? Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, é uma realidade muito presente, né? Ela é no nosso dia a dia. Então, de cada 100 bebês que nascem vivos, um é portador de cardiopatia congênita. E desse grupo, um grande montante precisa de tratamento muito precocemente. E são doenças que variam no espectro de gravidade, desde doenças muito graves até doenças mais simples. Essas doenças mais graves, quando elas não são diagnosticadas ainda na gestação, muitas vezes elevam o risco de morte após o nascimento. Esse bebê não pode sair da maternidade sem esse diagnóstico. Então, pra isso, a gente tem a possibilidade do diagnóstico ainda na gestação, através da adequada avaliação do coração, no ecocardiograma fetal. Mas após o nascimento, existe o teste do coraçãozinho, que é um teste de triagem pra cardiopatia crítica, que desde 2014 é obrigatório em território nacional, mas a gente vê que ele ainda não é feito de forma universal. Ele é um teste de triagem que busca justamente não deixar que esses bebês com cardiopatias graves saiam da maternidade sem o diagnóstico. Porque quando isso acontece, não dá tempo de voltar. O nosso sistema de saúde não consegue abarcar. Existe um déficit de assistência pra essas crianças, né? O coração se forma lá no comecinho, como você disse. Nas primeiras duas semanas de gestação, o coração já tá pronto. Nesse período, muitas coisas, muitos fatores podem incidir nessa gestante que propiciam a formação deficiente desse coraçãozinho, com alteração na sua estrutura ou função. E a gente tava conversando, além desses exames que a gente vê, né? Muito se fala do teste do pezinho, do olhinho, então a gente tem que cobrar as mãezinhas que estão grávidas, tem que cobrar, então, nesse nascimento, o teste do coraçãozinho. Além disso, essa doença pode ser diagnosticada anos depois? Como é que isso funciona também? Porque tem, às vezes, até em relação com mortes causadas por mal súbito. Exatamente. A gente tem, então, cardiopatia congênita, espectro variado de doença. As doenças críticas, elas matam muito precocemente. Então, ainda na infância, né? É uma das princípios, elas preenchem lá no ranking de causas de mortalidade infantil. Uma das principais causas de mortalidade infantil. Essas doenças, elas têm que ser diagnosticadas muito precocemente ou eu vou ter uma morte infantil que, muitas vezes, a gente não dá diagnóstico. Então, aquela criança que tem um quadro de cansaço e, aí, muitas vezes, recebe o diagnóstico quando vai a óbito ou de uma insuficiência respiratória, de uma pneumonia, mas, muitas vezes, o que tá por trás é uma cardiopatia congênita. Agora, existem algumas cardiopatias que são silenciosas na infância, mas elas vão se desenvolvendo silenciosamente, comprometendo a saúde do coração e do pulmão e que podem ser descobertas tardiamente no adolescente e no adulto jovem, já com comprometimento grave do pulmão, por exemplo. E isso pode levar, inclusive, à morte súbita. Então, a avaliação adequada do coração que deve começar lá no pré-natal, ela deve ser feita ao longo da vida e é o que a gente, o que deveria ser feito na atenção primária. Então, pré-natal, poericultura, avaliações preventivas, avaliações pontuais daquele paciente, daquela criança, adolescente, adulto, adulto jovem, saudáveis, né? Ou, pelo menos, presumidamente saudáveis. Muitas vezes, nessas condições, a gente detecta esses diagnósticos. Existe uma regra na medicina, né? Em todas as doenças, isso acontece. Diagnóstico precoce salva a vida. Isso acontece na oncologia, na cardiologia, na cardiologia pediátrica não é diferente. Doutora Mirna, e aí no próximo dia 16, domingo, vocês vão fazer uma ação que é importantíssima no Parque Vaca Brava. A partir de que horas? Quem pode? Quem deve participar? Porque a gente precisa, além de lutar pelas causas dessas mães que têm os filhos que já foram diagnosticados já com a cardiopatia congênita, também trazer à sociedade a relevância de lutar por essa causa. Exatamente. Há 15 anos, tradicionalmente, a gente faz no domingo que sucede o dia 12, que o dia 12 é o dia da conscientização da cardiopatia, além do dia dos namorados. E esse ano vai dar no dia 16, o próximo domingo, uma manhã, no Parque Vaca Brava, a gente faz a festa do coração. É uma festa onde a gente para para conversar sobre esse tema. Então, a gente tem rodas de conversa, troca de experiências, as famílias das crianças portadoras de cardiopatia. Existe a Associação Amigos do Coração, que é uma associação de familiares de crianças portadoras de cardiopatia, com apoio da Sociedade Goiana de Pediatria. Então, é um momento para a gente refletir. A gente faz lista de demandas, a gente faz lista de nomes de pacientes que precisam, que estão pendurados aí no sistema e não estão andando, e a gente leva isso para os gestores. A ideia, e está aberto ao público em geral, todo mundo que estiver passando lá pelo Vaca Brava, passa lá, bate um papo com a gente, vai ter picolé para a criançada, pula-pula. A gente vai estar lá a manhã toda para a gente conversar sobre esse tema e avançar cada vez um pouquinho em relação a esse tema, tanto de conscientização como de cobrança dos nossos gestores, do que precisa ser feito para transformar essa realidade. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de cobrança, viu, Manu, essa questão de conscientização, é assim, porque é uma doença que a doutora falou, tem vários estágios, tem vários graus, né, ali. E muitas dessas crianças precisam de UTI, por exemplo, e muitas das vezes não acontece de chegar até essas vagas por falta, às vezes, de um atendimento primário da saúde e acaba causando a morte dessas crianças. Ela estava me contando uma notícia triste, que infelizmente, né, houve ainda essa semana. Então, assim, a gente traz essa informação, traz a conscientização para as pessoas, para isso, para ter consciência, porque as pessoas dependem da saúde e nem sempre têm essa assistência completa, né, doutora? Exatamente. Em pediatria, a gente vive aquele colapso do sistema de saúde que foi tão divulgado e tão sofrido na pandemia, que afetou a todos nós. Na pediatria, isso é crônico. Então, a gente tem, sistematicamente, principalmente nos meses de sazonalidade de doença respiratória aguda, né, grávida, criança, a gente tem os leitos de UTI lotados por esse tipo de paciente. E quando isso acontece, eu não tenho leito para o paciente letivo. Não existe leito para o paciente que precisa fazer cirurgia, não existe leito para o paciente do trauma. Então, o colapso do sistema de saúde, da unidade de terapia intensiva pediátrica, ele é recorrente a cada ano. E aí, isso tem várias causas, né? Então, assim, por que que as nossas unidades estão lotadas de doença respiratória aguda grave? Nossa taxa de cobertura vacinal está baixa, a puericultura tem deficiência de assistência, pré-natal tem deficiência de assistência. Então, é uma corrente com vários elos. Nós estamos falando hoje da atenção a doenças complexas, né, cardiopatia congênita é alta complexidade, alto custo. É preciso que haja um olhar diferenciado para esse grupo de pacientes, mas esse mesmo grupo de pacientes não consegue ser tratado, muitas vezes, por deficiência em outros elos dessa cadeia. Então, o gestor precisa olhar como um todo. A gente sabe que é um problema complexo, para problemas complexos, não existem soluções simples, mas esse tema precisa ser abordado, isso precisa ser discutido. E a gente viu na pandemia algumas medidas que tiveram efeito. A gente precisa aproveitar essa experiência e trazer para o dia a dia na pediatria. Tá ótimo. Muito obrigada, doutora Mirna, por conversar conosco, esclarecer o nosso telespectador da Record, então. Fica a informação para você. E eu reforço o convite, então, dia 16, próximo domingo, então, essa festa do coração que vai acontecer no Parque Vaca Brava, né? Se você aí tem um familiar com essa cardiopatia ou não tem, quer participar, quer obter esse conhecimento, discutir sobre a causa, participe lá com o pessoal, vai estar todo mundo te esperando no Vaca Brava. Manoel, eu com você. Obrigada, Larissa. Obrigada, médica, também, pela participação, pelos esclarecimentos para a gente ao vivo aqui no Goiás No Ar.